O que ele faz? É espancar Jó com supostas verdades. Acontece que quando espancamos alguém com a verdade, a dor da batida é tão grande, tão forte, que a pessoa não consegue perceber a preocupação de quem diz a verdade. Apenas sente a dor das acusações. É correto chamar a atenção de alguém, se esse alguém está em pecado, a fim de orientar essa pessoa. Mas devemos fazê-lo com espírito amigo, palavras duras, apenas para jogar na cara as falhas. Pouco ou nada ajudam. Quando chamamos a atenção de alguém, devemos fazê-lo com intenções redentoras. O puxão de orelha que damos em alguém deve ter como fim último contribuir para a sua salvação, ajudar para a sua redenção. Pense nisso com carinho. Um ótimo dia para você.